Pessoal, o Denis, Arce e o Fernando aí, o Cezinha não veio hoje, nem o Arif, então a sua vai sair do quarto mesmo. Sai daí! Hora da reviravolta. E com o Raption, hein? Ó, com o Raption. E o que é bom vir. Ei! Ei, também fiz. Ei! Pulou? Parei e pulou. Não, eu defendi. Ei! Ô, meu Deus do céu. Ele tá com a Thaio outra. É que eu esqueço que ele tem a lei que é a Rafa, né? Poxa! Não enganei pra você quero outro, né? Pronto? Vem, vem. Maravilha. Ô, meu Deus do céu. Pulei depois. Nossa, nada a ver, mano. Eu posso comer rapidão o negócio aí pra pegar. Defende, filho. Eu pulei por cima, mano. Ó, pessoal. Vou ganhar com o Raption, hein? Vai. Que ela joga com a medalha de bastão. Vou ganhar com o Raption. Com o Raption. Caramba! Ah, enredou. Ó. Ó. Ô, não erra não, pô. Ah, dá licença, mano. Não mata. Bate, bate, bate. Não mata, mano. Não mata. Cara, você vai fazer um combo pro Sub-Zero, mano? Você é louco. Vem cá. Não é. Sub-Zero é louco. Não, não é. Eu sei que ele é. Eita. Vem correndo do botrinho louco, não. Eita. Ele tá esquentando, hein? Olha ele. Sabia que era com isso, mas não tive refletos. Ô. Ô, mentira. Vem pro gancho de novo. Ô. Ei. Ah, deve ser ficando esse golpe, mano. Não, mano. Acabou a difícil. Não tava tentando contra-atacar, não tava ligado. É que jogar de dois com um só é ruim, mano. Caramba, tem que fazer os vídeos de shorts, mano. Cara, não precisa fazer um combo pro Sub-Zero. Nossa, é louco. Joguei o game melhor, hein. De zero não, pô. É que hoje em dia eu faço só os golpes básicos mesmo. Não faço que nem a sua apelação de fazer um monte de combo. É que você faz as coisas que pega. É. Ó. Tipo isso. Então, Dan, você tem que fazer, mano. Tá na hora de você fazer o cara punch, mano. Ó. Isso aqui, ó. Ó. Tô defendendo automático, ó. Por que você não faz? Ó. Ó. Tô defendendo automático, já. Defendi aí. É, mas eu tô vendo nada. Só um gancho. Chute. Ó, ó. Ó o espaço aqui na. Ó espaço ali, ó. É. Eu já sei se você escreve até aí. Ó, espaço ali. Ó. Ligando ali. Ó, ó! Viu? Viu? 2 coisas que eu vejo que você erra muito, não é o gancho, é só a parte defensiva Essa parte defensiva desanda o seu jogo inteiro, primeiro, você sempre cai nisso aqui, toda hora você cai nisso Tem que segurar o diagonal, você não segura o dia de diagonal Eita, estou sofrendo defesa, mano, magia Ó, vou ganhar Ó O que eu te falei Não, vai entender Vai entender Outro Outro Tire Eu acho que tu pensasse Que você vai ficar Você nunca vai ficar Em dúvida Rá 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 Rá